Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Márcia. Eu trouxe aqui um recorte do curso de atividades sensoriais, tá bom? Que tá lá no Nova Classe, no SES. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Maria Montessori e a sua contribuição para as atividades sensoriais, tá bom? A Maria Montessori, né, ela é uma teórica que defendia que o caminho do intelecto passa pelas mãos, porque é por meio do movimento e do toque que os pequenos exploram e decodificam o mundo ao seu redor, tá? Ela acreditava também que todas as crianças precisam explorar, experimentar e receber feedback de suas ações e reações sobre tudo aquilo que eles realizam e vivenciam. Pra isso, eles utilizam seus cinco sentidos pra aprender através de experiências práticas, tá? Ela ainda afirma que os sentidos são a primeira porta de descoberta e conhecimento do mundo dos bebês e das crianças. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma prêmio do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito pra você, inglês com aulas ao vivo, dois certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível! Bons estudos! Logo, gente, a estimulação sensorial tem como objetivo direto o ensino dos diversos sentidos e de objetivos indiretos a preparação remota para a escrita e a matemática. O desenvolvimento da coordenação motora, atenção, equilíbrio, memória, criatividade, entre muitos outros que eu cito todos eles lá no curso de atividades sensoriais completo, tá bom? As práticas desenvolvidas pela educadora têm como objetivo chamar a atenção de bebês e crianças para as características dos objetos, tais como tamanho, forma, cor, textura, peso, cheiro e barulho, tá? E as sensações da criança são estimuladas, permitindo que ela processe, interiorize, assimile e desfrute dos seus sentidos. Então, se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre o que é atividade sensorial, como usar essas atividades sensoriais no dia a dia com suas crianças, com seus filhos, sobrinhos, etc. Ou, se você for um profissional da infância também, seja da área da saúde ou da área da educação, esse curso te dá um panorama muito legal, ele é bem completo e está disponível lá na plataforma do Nova Classe, tá bom? Beijos, até a próxima! Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma a Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.